É a vitrine do artesanato na TV pensando em você, tudo bem com você? Olha, você que procura produtos de alta qualidade não pode deixar de assistir e nos acompanhar hoje aqui porque o programa está pra lá de especial. Dá uma olhada aqui na minha loja como tá caprichado, ó. Você que procura produtos de artesanato de alta qualidade não pode deixar de visitar agora o nosso site, a nossa loja virtual vitrinedoartesanato.com.br Olha, é milhares de produtos que você vai encontrar na nossa loja. E ó, os nossos atendentes estão esperando a sua ligação. Aproveite e ligue agora, 0800 200 6699. E pra você que é apaixonado por pintura, já vou pegar até um pincel, porque dá uma olhada só nesse kit também que tá na minha bancada, gente. que é o kit do Luiz Poletti. É um kit, ó, pra você que gosta de pintura, gabaritos para pintura. A vitrine do artesanato, em parceria com o meu querido Luiz Poletti, traz uma novidade incrível pra você aprender a pintar com mais rapidez. É isso mesmo, meu amigo? É isso mesmo. Como vai? Dá um abraço aqui. Bem-vindo, viu? Já vim até com o pincel já. É isso aí, irmão. Esse pincel aí é o que eu vou usar. É o que você vai usar. É o que eu vou usar. Olha aí. E é um pincel bacana. E agora eles lançaram esse tamanho aí, que é o maior, é bem interessante. Prático, né? Prático, prático. Pra pintar, na verdade. Olha que pincel bonito, viu? É, bem bonito mesmo. Tem um pincel específico hoje que nós vamos usar, assim, de tamanho... Então, eu vou usar dessa linha mesmo que você tem na mão, o 0, né? Que é porque o espaço aqui é pequeno, então eu não preciso de um pincel desse tamanho, né? Certo. Mas eu vou usar do... E vou, assim, usar no meu... Vou usar dois gabaritos desse kit. E a tinta? Qual tinta que eu preciso? Olha, tinta aqui eu usei o azul marinho e vou usar só o branco. Porque como o meu trabalho é feito em cima de rendas, né? Então, eu faço sempre usando a tinta branca. Eu uso a tinta acrílica, né? Da Acrilex. Da Acrilex. Porque como eu faço muita transparência, se eu não usar tinta acrílica, ela solta. Então, aí eu uso essa da Acrilex. E é fácil mesmo, Luiz, trabalhar com gabarito? Olha, assim, o seguinte, eu fazia muito renda à mão. Tá. Aí, o que eu falei? Pô, se eu faço à mão, as pessoas... Algumas pessoas têm habilidade e outras não. Então, pensando nas que não têm tanta habilidade... Agilidade, praticidade? É, eu inventei isso aqui, então a gente... Eu acredito que seja bem, bem prático. E com o gabarito, eu posso pintar em tecidos, posso pintar em... O que você quiser, tecido, madeira... Aqui eu vou pintar no papelão, tá? Aqui eu vou pintar no papelão. Tá. Vou... Você pode pintar no MDF, papelão. Você pode pegar que nem esse aqui, fazer um border na parede, tá? Então, o gabarito, ele facilita muito a vida do artesão. Olha, facilita, facilita. E esse material aqui, ele é bem, bem prático. Resistente, né? Outra coisa que dá pra você fazer com o gabarito, não esse que é muito pequeno. No que tem ali no kit, você pode até colocar em cima do tecido. Ah, esse kit tá pra lá especial, gente. Colocar em cima do tecido e riscar, porque como ele é grossinho, ele aguenta riscar também. Então, é super fácil. Então, pra eu começar a fazer o trabalho, eu vou precisar do quê? Do gabarito, da tinta, logo mais o DVD, que eu vou falar um pouco mais sobre esse kit, né? Pra você aprender aí como a manusear os passos, passo a passo, né? Porque é muito rico esse trabalho do Luiz Poletti, viu? E foi feito com tanto carinho. Daqui a pouco eu falo mais pra você, viu? Bom, vamos pra aula, né? Vamos pra aula. Bom, então aqui do kit, eu vou... Porque assim, eu poderia fazer como tem aqui uma bandeja, uma bandeja branca. Eu fiz usando apenas um gabarito, que é esse aqui que parece um sol aqui, tá? Aí, tem uma outra bandeja, estilo mexicano, que eu usei só esse. Aí, eu falei, por que não a gente inovar e colocar dois e misturando? E misturando. Porque hoje, gente, nós vamos fazer uma bandeja decorativa. E olha que bandeja especial e caprichosa. Olha, estilosa, viu, gente? Ó, bonita, Luiz. É, bem legal. Colocar na mesa, assim, vai dar um tchan a mais, né? Eu achei bonito. Eu gosto particularmente de pintar rendas, então eu gosto bastante. Então, aprenda e faça já a sua junto com a gente aqui. Vamos lá. Vamos lá. Ó, o que que eu fiz? Aqui eu tô pintando no papelão. Isso é bom eu deixar claro. Mas aqui, no papelão Paraná, que ele tem uma consistência muito parecida quando você pinta com o MDF, tá? Então, eu gosto muito de pintar no papelão. Se deu certo, eu transfiro pra madeira. Porque tem gente que não suporta errar, entendeu? É, pra transferir você cola, como que é? Não, não. Ou eu colo, ou eu faço... Por exemplo, aqui eu... Quando eu tenho uma ideia, eu já não vou direto no MDF. Eu faço no papelão. Porque se ficou bonito, eu refaço no MDF. Pra não estragar peça de MDF. Entendeu? E como o papelão Paraná, ele é muito próximo do MDF, então o trabalho, o que vai sair aqui, sai lá, exatamente. Sem medo, então. Sem medo. Olha aí. Não deu certo? Rasgou, joga fora. Tá? É mais barato do que uma peça. O que que eu fiz aqui? Eu coloquei esse gabarito aqui, né? Agora eu não vou achar o lado certo, o ponto certo. Tá aqui, ó. Tá aqui. O ponto certo é esse aqui. Eu fiz um sim, um não, né? Com esse aqui. Batendo esse... Com esse batedor aqui. Com esse... Esse pituar. O número zero, né? Dessa linha. E ficou assim. Ele vai ficar, ó. Um sim, um não, um sim, um não, tá? Vai ficar buracos. Tá? O que que eu vou fazer nesse buraco aqui? A princípio, eu vou aproveitar somente essa rosa aqui, ó. Então, eu venho aqui, ó, entre os... Nesse buraco que ficou, eu vou posicionar essa minha rosa, sua rosa, tá? E vou pegar a tinta aqui e vou tirar o excesso aqui. Acho que é legal mostrar aqui. Ok. Deixa eu ver se... Aqui. Ó, eu vou tirar o excesso aqui, né? Da tinta pra não fazer muita... Assim, isso é legal lembrar também. Pra não vazar fora, né? É, como ele é grossinho, ele vaza menos que aqueles acetatos mais fininhos, tá? Mas, tudo que é menor, assim, ele vaza mais do que se fosse um espaço maior. Então, isso a gente tem que tomar cuidado também, tá? E venho aqui, ó, e vou preencher aqui. E lembrando você de casa que nós estamos usando a tinta acrilétrica, viu, gente? Acrilétrica. É informações aí na sua tela. Aqui, Leandro, vou ter que dar essas de mão, né? Mas vou ter que dar umas duas, porque eu tô pintando em cima do azul marinho, que é um azul bem, bem forte, né? Bem vivo, né? E a Acrilex é qualidade, né, Lise? Eu gosto muito. Eu, a Acrilex é super minha parceira, eu sou parceiro e eles têm maior Acrilex... Maior afinidade aí. Não, muito respeito pelo artista. Eles têm muito respeito pelo artista, viu? É uma empresa que eu admiro muito. Já tive outros convites aí, mas a Acrilex eu não consigo abandonar, porque ela é parceiríssima mesmo. Alta qualidade. A qualidade é muito boa. E você só tá batendo, então, aí, né? Só batendo, só batendo. Levemente. Isso. Pra aparecer aqui a rosa, tá? Então, ficou assim, ó. Ficaram três rosas. Ficou ainda um espaço que não me agrada aqui, tá? Que ficou muito vago. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou usar agora só esse arabesco aqui, ó. Tá? Só essa parte do arabesco aqui. Então, eu vou colocar aqui, ó. Vou posicionar aqui essa parte com a folha, tá? E vou, novamente, fazer o mesmo processo aqui. Ó. Vou preencher bem devagar, tá? Não adianta colocar excesso de tinta, tá? Porque o excesso de tinta aqui, o que que ele vai acontecer? Ele vai vazar. Vai ficar muito carregado. Vai carregar. E você vai ter dois trabalhos, porque você vai ter que refazer. Entendeu? Porque é feio ficar... Você falou de só bater, assim. Mas tem um movimento certo mesmo pra fazer? Então, as pessoas chamam isso aqui de pica-pau. Pica-pau. Porque fica fazendo assim. Já vi outras pessoas que fazem esse movimento aqui. Circular. Não aconselho. Nesse tipo de trabalho, eu não aconselho. É muito pequeno. O espaço é muito pequeno. E corre o risco de entrar, e sim, por baixo e vazar. Eu prefiro que vá devagar e batendo dessa forma assim, ó. Tá bom? Aí a gente tem outro arabesco pronto aqui, ó. O legal nessa pintura é você dar a sensação de que isso não existe esses espaços aqui, ó. Tá vendo? Certo. Esses espaços, essas paradas, elas fazem necessário, porque se eu fizer sem, isso vai cair. Então, ele vai ter que sair dessa forma. O que que a gente faz pra enganar a vista, né? Pra gente deixar isso aqui sem essas marcas aqui, né? O que que eu faço? Eu pego isso aqui, número 4. O veinho não tá enxergando mais. Como é que chama isso daqui mesmo? Isso aqui é um pinta-bolinhas. Ah, um pinta-bolinhas. É, é. Olha, você pode agregar aí no seu kit esse... Fala de nome pra mim, esqueci o nome. O pinta-bolinha. O pinta-bolinha. O pinta-bolinha. Você pode agregar aí no seu kit, ó. Deixar ele mais caprichado, viu gente? Então aproveita aí, ó. O telefone é 0800-200-6699. A nossa loja é virtual, vitrine do artesanato.com.br. Porque isso aqui facilita no seu trabalho, não é verdade? Vamos mostrar pro pessoal de casa. Assim, quando você faz a renda aqui, o acabamento, eu, Polete, gosto de fazer com bolinhas, né? Ó, a bolinha aqui, ó, esse que eu acabei de... É, ó, nós vamos colocar em todos esses vazados aqui que ficaram. Por que isso aqui? Porque quando eu preencho tudo aqui, ó... Vai dar um enchimento, né? Vai dar mais... Não só o enchimento. Se você olhar onde tem bolinha e aonde não tem, a tua vista não enxerga a bolinha. Ela enxerga um risco contínuo. É verdade. Entendeu? Então, essa bolinha te dá o espaço contínuo. A técnica da pintura, ela é extremamente variada nos seus resultados finais, assim, Luiz? Você diz com o extenso, com o gabarito, assim? Sim, sim. Muito, muito, muito. Esse meu kit aí, como a gente fez pensando nas rendas, você pode... Como eu disse no começo, né, do programa, até parede você pode pintar, né? Até parede. Até parede você pode usar, então... Deve ficar lindo na parede, né? É, no ateliê... Porque olha só, esse kit aí, gente, ele vai um curso em DVD, onde você vai aprender toda a técnica, né? Que está conquistando o mundo todo. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre esse kit aí. Mas que coisa boa, Luiz. É... Veio mesmo para facilitar a vida, né? Olha, foi a minha intenção. Era facilitar para que ninguém, olha, eu não sei fazer, não, sabe fazer. Sabe fazer. Isso aqui não tem muito segredo, né? É, pinta bolinha, gabarito, a tinta boa, acabou. Vai que vai, é só pegar o telefone e ligar 0800 200 6699. Aproveite. Tire todas as suas dúvidas. Aí, no centro, eu vou repetir, agora sim, a flor e a folha, tá? Então, vamos lá, vou pegar aqui, ó, vou repetir a flor. Ah, tem uma coisa interessante para eu falar desse gabarito. Ah, então, fala. Deixa eu pintar aqui, eu vou falar. Porque, assim, isso aqui, ele, como eu disse, ele pode ser um border, né? Tá contínuo. Você pode pegar isso aqui, bater num pano de copa e tal. E ele tem umas marcações aqui no gabarito que facilita isso aqui. O que que eu tô falando? Deixa eu bater rapidinho aqui. As marcações. Aí eu mostro o que que são essas marcas, tá? Ó. Porque essa técnica, Luiz, ela não se limita também a quem já sabe pintar, desenhar, não é verdade? É pra isso mesmo. É pra quem não sabe, pra quem não tem essa habilidade, né? Eu quis facilitar pra quem não tem habilidade. Porque quem tem habilidade pode fazer isso aqui manualmente, né? Então, não precisa do gabarito. Mas... Dá pra complementar, então, pra quem tem habilidade, né? Ah, pra quem tem habilidade vai ser... Um minuto. 100%. Um minuto pra fazer, né? É. Ó, o que eu tô falando aqui, ó. Onde que eu pego aqui, onde que pega aqui? Tá vendo? Ele tem quatro furinhos aqui. Certo. Tá? Pra que servem esses quatro furinhos? Até ia te perguntar, Luiz, que tem curioso. É, então, é bem legal, porque assim, eu faço desse lado, vamos supor que eu tenho um pano de copa aqui. Tá. Então, eu bato esse lado, pego um lápis, marco os quatro furinhos aqui, tá? Marquei esses quatro furos, eu vou virar e vou posicionar no mesmo quatro furinhos. E eu tenho o outro lado igual. Então, a mesma distância que ficou pra esse lado vai ficar pra esse outro aqui. Facilitou, então, bem, bem, bem. Muito, 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 muito. E outra coisa interessante desse gabarito. São essas furações aqui, que eu, como artesão, tinha, quando eu tinha os meus extensos, onde colocar, né? Eu falava, porra, tem um monte, onde colocar? Isso aqui você coloca num fichário. Se esses fichários colar, você vai arquivando. E prende, né? Vai arquivando. Coloca aqui, né, ó. E ele vai ficar tudo organizadinho, ó. Você vai organizando, vai colecionando. Coloca aqui. Coloca nas argolinhas. E é legal também pro cliente ver, né? Ah, eu quero esse. Não, eu quero aquele. Monta uma pasta. O problema é que você, quando tem muito, aí você perde. E assim, não. Aí você faz um arquivinho e tá tranquilo. Eu sou muito chato, sou muito organizado. Então, eu gosto das coisas. Eu fiquei pensando, o que eu podia fazer? Aí surgiu essa ideia de fazer um fichário. Tudo pra facilitar a vida de quem tem em casa, né? Tanta gente hoje em dia desempregada. Pois é. Nesses anos, né, de um up na vida, assim, não é verdade? Pois é. Olha que oportunidade boa. Essa é boa mesmo. Tem o som. O sonho de pintar. Ah, mas não consigo pintar. É, consegue, consegue, consegue. Agora você consegue, viu? Consegue. Bom, eu trouxe um outro passo aqui, um pouquinho mais avançado, né? Com aqui, ó. Aí ficou todinho dessa forma aqui. Esse aqui a gente vai tirar. Então, ó. Ele ficou todinho dessa forma aqui. Isso, como eu disse no começo, é um restilier, uma renda, como queira, né? Naquele passo que a gente fez, eu já dei o acabamento aqui com as bolinhas. Nesse aqui, você pode ver que não tem as bolinhas, mas a gente vai colocar no final essas bolinhas pra complementar o desenho. O que eu quero mostrar agora, ó, é que aí a gente começa a brincar com essa renda aí. Aí, aí eu vou... E vai brincando, vai colocando a criatividade em prática, não é verdade? É. Aí eu já vou... É, aqui já vai entrar pra quem tem mais habilidade com o pincel, porque vai usar um liner, né? Isso aí na mão, né, ó. É, ó, eu vou usar aqui, ó. Colocou um pouco a tinta. O pincel liner, que é esse que eu tô trabalhando agora, ele é um pincel que ele precisa estar sempre úmido, tá? Então, o que que eu fiz, ó, peguei aqui, dá pra ver pra ver aqui, a água, o pincel bem hidratado, peguei a tinta aqui. Água fria, né? Sim, peguei a tinta aqui, ó, e diluí bastante e fiz esse movimento aqui, ó. Tá dando pra ver branco no branco, tá ruim. Vai dar um giro, né, ó. Dá um giro. Por que que eu faço isso aqui, ó? Porque isso aqui ficou lotado de tinta daqui até a ponta. Então, vai funcionar como se fosse uma caneta pra mim. Então, essa tinta vai descendo e eu tenho uma autonomia pra trabalhar, tá? Ó, então eu venho aqui na próxima, ó, faço aqui, ó, eu tô emendando só, tá? Olha, vai dar pra fazer essa, vai dar pra fazer essa. Olha, qualquer iniciante que siga algumas, essas regrinhas de pintura, consegue ter um desenho, assim, com árduo profissional, então, hein, Luiz? Consegue, consegue. E nesse DVD que vem junto com o Tito, tá super bem explicado esse tipo de renda aqui, que o pessoal me pedia muito. Tá bem claro como é que é feito. Gente, olha, esses gabaritos ajudam muito mesmo. Você que chegou agora, perdeu o início do programa, aproveite depois, entre no nosso canal do YouTube também, que é Vitrine do Artesanato TV. O nosso programa, ele fica na íntegra. Aproveite e compartilhe aí com os amigos, com as amigas, viu? Obrigado. Bom, já fez já o filetinho ali. Fiz o filetinho e tudo, você vê como é rapidinho. Agora, eu vou pegar esse pincel aqui, que é o angular, pra gente fazer um pouquinho dessa transparência aqui. Como é que eu vou fazer isso aqui, ó? É um sombreado, parece, não é? É, é. Aqui, eu vou pegar o umedecer aqui, o meu pincel, sempre, uma coisa isso é interessante falar. A tinta acrílica, sempre o pincel tem que estar umedecido. Não molhado. Não, não molhado. Umedecido, sempre hidratado. Sempre, sempre. A não ser esses daqui, né? Que esses daqui, a gente não hidrata antes de usar. Mas, liner, que é esse fininho... Por que tem que hidratar sempre nisso? Porque a tinta, assim, hidratar, como você disse, não encharcar. Porque a tinta acrílica, quanto mais água você coloca, mais rápido ela seca. As pessoas têm essa sensação de que, eu vou colocar água, eu vou ter mais tempo pra trabalhar. Se você quer ter mais tempo pra trabalhar, existe um gel também da Acrilex, que é pra matizar, que você faz esse tipo de trabalho, tá? Mas a água aqui é só úmido mesmo, tá? Pra não secar. Então, ó, eu venho aqui... Gente, Acrilex pensa em tudo mesmo, hein? Pensa em tudo. Além dessa variedade de cores que tem... Nessa parte artística... Eles pensam na praticidade também, né? Ó, tá mostrando aí na nossa lojinha aí, ó, cada cor, uma mais bonita do que a outra. É qualidade na série. Ó, eu venho aqui, vou começar de longe aqui, ó, e vou empurrando a tinta pra lá, ó. Venho de longe e empurro a tinta pra lá. Tá? E aí vai ficar tipo uma transparência, tá vendo? Como ela é uma renda, ó, ela vai ficar uma transparência. Dá tempo ainda de eu fazer mais uma? Vamos fazer mais uma pra gente ver, ó. Dá. Vou umedecer aqui. Pego com a pontinha do pincel aqui, tá? Pego assim só. Trabalho aqui, ó. Trabalho bem o pincel aqui. Levemente. Levemente. E venho, ó, e não encostando, venho, vou, ó, espalhando a tinta pra deixar uma transparência aqui, ó. Tá. Então esse é o segredo da transparência. Esse é o segredo da transparência. Esse é o segredo da transparência. Por isso que eu te disse lá, logo no começo, que eu trabalho com a tinta acrílica. Porque se aqui não fosse tinta acrílica, como eu trabalho com a água, em cima de outra tinta ia soltar. Então, é acrílico em cima de acrílico, ele aguenta fazer essa transparência. Bem interessante. Olha, e agora eu quero te dar uma oportunidade. Eu falei lojinha? É lojona, viu? A vitrine do artesanato na TV. Pra você que busca novidades, inovação, ó. Então, o momento é certo. Ó, o kit, ele tá completo. E ele vai chegar aí na sua casa rapidinho. Dá uma olhada só o que você vai receber aí. Um super DVD, né? Dentro dele vem o passo a passo de como você manusear o kit gabaritos para pintura Luiz Poletti. Viu, gente? Você vai aprender uma técnica que tá conquistando o mundo todo, o Brasil todo, viu? Além do DVD, você recebe também 10 gabaritos exclusivos. Isso mesmo, 10 gabaritos. 6 modelos de flor, tem de coração, tem de azulejo, tem de pétala, tem de gato. Ou coisa boa, é só você pegar o seu telefone e ligar agora. 0800-200-6699. Acesse também a nossa loja virtual, vitrinedoartesanato.com.br. Anotou o telefone? Ó, 0800-200-6699. Aproveite também, agregue o seu kit com tintas, né? Com pincéis, enfim, tem muita coisa aí que você pode agregar nesse kit. Então, telefone na tela, 0800-200-6699. É a vitrine do artesanato pensando em você. Nós estamos esperando a sua ligação. Ligue agora. Aproveite. Isso aí. Ai, que delícia de aula. Tá gostando, gente? Já acabou, minha produtora. Ah, já concluímos então, Luiz? É, já concluímos. Temos que concluir, senão a gente apanha, né? Senão a gente apanha aqui. Mas, ó, obrigado, viu, pelo carinho. Eu que agradeço, eu que agradeço. Dá um abraço aqui, tá? Pode sempre, tá? Foi uma super aula. Ah, que bom, que bom. Espero que as pessoas comprem e façam, que é muito fácil. Com certeza. Telefone é 0800-200-6699. Vitrinedoartesanato.com.br. Obrigado aí pelo seu carinho, pela sua audiência, porque agora você vai ficar com a dica do dia. Vitrinedoartesanato.com.br Legenda Adriana Zanotto